Fala pessoal, aqui é Matheus Wolff do canal Repórter Matheus Wolff e hoje vou falar quem vai subir da Série B para a Série A, quem já subiu, como que vão ser os jogos, as posições, quem será campeão, como que vai terminar essa tabela, isso e muito mais depois da vinheta! Muito bem, começando aqui que já tem algumas respostas que o campeonato já nos diz, campeão, cruzeiro. Não me diga! Porque o cruzeiro já garantiu o acesso na 31ª rodada, ganhando do Vasco, ganhando e se impondo, 3x0 em casa contra o Vasco, e com isso chegando a 68 pontos, abrindo 15 pontos para o segundo momentâneo, que é o Grêmio com 53, mas que pode ser o Bahia se ele ganhar na rodada e chegar a 54. Já tem uma diferença de 23 pontos para o 5º colocado Londrina, que mesmo que ele ganhe na rodada e diminua para 20 pontos, ainda tem um confronto entre Londrina e Vasco na próxima rodada, e por isso ninguém mais pode alcançar o cruzeiro que esteja fora do G4. Aliás, cruzeiro que acredito que daqui umas 3, 4 rodadas já confirme o título também. E eu acredito que Bahia e Grêmio devem confirmar o acesso lá pela 35ª, 36ª rodada. O Grêmio, eu já digo aqui, vai ser na 35ª rodada, no confronto direto em casa contra o Bahia. Por que os dois ganham seus jogos em casa e fazem um que outro ponto fora? Ambos têm confrontos diretos. Pelos jogos em casa e confrontos diretos, dá para dizer que esses dois vão subir. E mais do que isso, pela distância, o Grêmio no momento, ele está a 8 pontos do 1º fora. E mesmo que o Londrina ganhe, fica a 5 pontos. E já o Bahia, se ele ganhar na rodada, ele chegaria a 54 pontos. Abriria do 1º fora 9 pontos. E mesmo que o Londrina ganhe, ficaria a 6 pontos. Ou seja, é um encaminhamento, lembrando que falta apenas 7 rodadas. Eu diria o seguinte, que Bahia e Grêmio vão decidir quem vai terminar em segundo lugar. E o confronto direto entre eles. Mas quem fizer mais pontos fora de casa, vai determinar quem vai ser o 2º e quem vai ser o 3º. E a última vaga é um duelo entre Vasco e Londrina. Mas que tem um esporte correndo por fora e que pela tabela o esporte pode acreditar. Mas é complicado, porque se o Londrina ganha hoje, no momento que estou publicando esse vídeo, contra a ponte preta, o Londrina ficaria com a mesma pontuação com o Vasco, 48 pontos. E o esporte ficaria com 43. Teria que tirar 5 pontos. Mas eu vou mostrar pra vocês que a tabela do esporte permite isso. E a tabela de Vasco e Londrina mostram que vai ser ponto a ponto. Vai ser na última rodada definido essa última vaga de acesso. Até por isso que na minha thumb eu botei que o Vasco entrou numa fria. Porque são jogos difíceis, jogos fora de casa. Vasco que nos últimos 8 jogos fora de casa perdeu 8 jogos. Esporte também vai mal fora de casa. O Londrina é a grande surpresa. E também, depois eu vou querer saber de vocês, quem vocês acham que vai subir. Mas eu acho o seguinte, que vai ser justamente esses times que já estão no G4. Mas Vasco abre o olho, porque o Londrina está chegando e o esporte pode também chegar. Inclusive, ainda vai ter confronto direto entre esporte e Vasco fora de casa. Tem confronto direto entre Vasco e Londrina. Então, se bobear, fica mais um ano na Série B. Assim como o Cruzeiro acabou ficando 3 anos na Série B, Se o Vasco não subir, ele chegaria a seu terceiro ano jogando na Série B no ano que vem. Mas agora vamos para a parte que interessa. Quais são os jogos dos times que estão envolvidos por essa última vaga? Agora eu vou subir a tabela aqui para vocês e vou lendo os jogos. Muito bem. O Vasco, ele na próxima rodada enfrenta o Londrina em casa. Depois ele enfrenta o Operário fora de casa. O Operário que está brigando contra o rebaixamento. Mas o Vasco não está ganhando de ninguém fora de casa. Depois ele enfrenta o Novo Orisantino em casa, que é um time que está brigando contra o rebaixamento. Então é jogo para ganhar. Depois o Vasco vai ter o Esporte fora de casa. Confronto diretaço. Vai ter o Criciúma em casa, que é um time que já tirou pontos de Grêmio e Cruzeiro jogando fora de casa. Depois ele enfrenta o Sampaio Correia em casa, que é um time chato, mas principalmente chato jogando fora de casa. Então é jogo para confirmar três pontos. E na última rodada enfrenta o Ituano fora de casa. Jogo complicado. O Ituano que por enquanto ainda tem chances remotas de acesso, mas acredito que na última rodada não vai ter chances. Já os sete jogos do Londrina, depois que terminar essa trigésima primeira rodada, ele enfrenta o Vasco fora, como já tinha dito. O Guarani fora, jogo difícil, porque o Guarani está brigando contra o rebaixamento e é difícil jogar no Brinco de Ouro. Ele enfrenta o Grêmio em casa, confronto direto, jogo muito difícil. Enfrenta o CSA fora, que está brigando contra o rebaixamento. Depois ele enfrenta o Esporte em casa, confronto direto. Ele enfrenta o Ituano em casa, que é jogo complicado. E também vai ter Sampaio Correia em Londrina na última rodada, que é jogo também bem complicado. E os sete jogos do Esporte, agora eu vou mostrar para vocês, porque o Esporte ainda tem chance. O Esporte enfrenta o Náutico em casa, é clássico, mas o Náutico está se encaminhando para jogar a Série C. Depois ele enfrenta o Brusque fora, que é um time que está brigando contra o rebaixamento. Mas dá para buscar ponto fora, apesar do Esporte, assim como o Vasco, assim como o Bahia, assim como o Grêmio. A maioria dos times da Série B joga muito mal fora de casa. Daí o Esporte enfrenta o Cruzeiro em casa, esse é jogo difícil, porque o Cruzeiro é um visitante incômodo. Daí ele enfrenta o Vasco em casa, confronto diretaço. O Londrina fora, confronto diretaço. Enfrenta o Operar em casa, que é um time que está brigando contra o rebaixamento, mas se ele quer subir, o Esporte tem que garantir esses três pontos. E na última rodada ele enfrenta o Villanova fora, que é um time que vai estar brigando contra o rebaixamento, mas que dá para buscar pontos. Ou seja, o Esporte joga quatro jogos em casa. Se ele ganha os seus quatro jogos, ele tira algum ponto entre Brusque e também contra o Villanova fora de casa. E se ele ganha o confronto direto, olha, as chances de acesso aumentam consideravelmente. Mas, muito bem pessoal, seguinte, aqui está o link da descrição e quero saber de vocês. O que acharam desse vídeo? Quais são os times que vão subir? Para vocês, quais vão ser as posições que vão terminar o G4? E aí, vai ser até a última rodada? Será que o Esporte Londrina tem chance de tirar a vaga do Vasco? Ou o Vasco vai confirmar? Muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando. Deem dicas, deixem abaixo seus comentários. Até a próxima. Fui! Fui!